João Roberto Marinho será o novo presidente do Grupo Globo e Paulo Marinho, assumirá a presidência da Globo. Os dois substituirão Jorge Nóbrega, atual presidente executivo do Grupo Globo e da Globo, a partir de fevereiro de 2022. A substituição, planejada já há algum tempo, faz parte da jornada de profunda transformação digital da empresa, que foi iniciada por Nóbrega em setembro de 2018 e que estará a cargo de Paulo Marinho a partir do ano que vem. Clique no link da descrição para acessar a notícia completa.